Composto por 11 espécies, o Complexo Clark é o maior dos grupos de peixe palhaço estudados. Este complexo é o do Clownfish de Clark, Amphibion Clark, distribuído amplamente bem como uma série de espécies similares. Uma série de espécies no Complexo são coletivamente referidos como Sebae Clownfish, porém o chamado verdadeiro Sebae Clownfish é na verdade o membro do Complexo Saddleback. Não obstante as suas muitas semelhanças, o quadro espécie no Complexo Clark é excepcionalmente interessante e atraente, equipado com uma consciência das características que distinguem os membros do Complexo um do outro, manter esses peixes talvez seja ainda mais gratificante. Como qualquer pessoa com alguma familiaridade do Rob do Aquarismo Marinho saberia, peixe palhaço, subfamília Amphibionidae, é um elemento básico do comércio de peixe ornamental. A popularidade desses peixes persistiu ao longo dos anos, mesmo que a disponibilidade de outras espécies de peixes marinhos tem aumentado constantemente. Na verdade, com aumento relativo no interesse da criação familiar, peixe palhaço está em uma demanda tão grande quanto sempre. Então é o caso das espécies subíguas, afim para o Pércula, afim para o Frenatus, Prêminas, Biculatus, etc. e com algumas raridades preciosas. Ainda mais espécies de peixe palhaço tornam-se inacessíveis no comércio. Uma compreensão das relações filogênicas e ecológicas dentro da sua família pode servir para estabelecer um contexto útil para a história natural e criação de aquários. O Clark Clawfish, ou um Fibro Clark, é um peixe extrovertido e durável que faz uma excelente adição a qualquer aquário de alga salgada. Com seu corpo robusto e arredondado, atinge cerca de 15 cm de comprimento. Diferentes espécies podem ser de cor bastante variável, com adultos variando de amarelo a marrom. Existem duas grandes bandas brancas no corpo, e às vezes um terço da causa da cauda. O nariz brilhante e a borbatana da cauda podem variar de amarelo a branco. Alguns outros nomes, como os para esse peixe, incluem Anemnonfish de Clark, Clawfish de Clark, juntamente com um conjunto de nomes descritivos como Yellow Tail, Clawfish, Clawfish Chocolate, Brown, Anemnonfish, Black Clawfish e muito mais. Há também algumas variedades muito marcantes que foram desenvolvidas, manchas brancas dinâmicas e esportivas dos lados do corpo, nomes criados por esses incluem Picon Clark, Clawfish, Spotted Clark Clawfish e mais um novo tipo, Galaxy Clark Clawfish. Tipos similares de peixe palhaço são agrupados em conjunto com os conhecidos como Complexos. Este peixe é o homônimo de um grupo de Anemnonfish no Complexo Clark. No entanto, esta espécie tem algumas distinções interessantes. Este é um dos Anemnonfish, moradores mais profundos, registrados a profundidade de 179 peixes. Sua barbatana de cauda não é arredondada como a de outros peixes palhaços, o que lhe dá a capacidade de nadar mais rápido que as outras espécies. Também tem algumas anomalias na área da reprodução. Todos os peixes palhaços são indiferenciados quando nascidos, mas são trocadores sexuais. Com certas pistas sociais, eles se transformam em homens juvenis e em seguida se transformam em uma fêmea dominante para a reprodução. Os Clarks para esta espécie incluem ter dois palhaços que podem virar fêmeas ou ambos podem ficar machos. Além disso, um grupo de três jovens criados juntos podem realmente se reproduzir em um trio de um macho sobrecarregado com duas fêmeas, ao invés de um emparelhamento normal. O Clarks é talvez um dos mais duráveis e divertidos das espécies de peixe palhaço. Através da criação de cativeiro bem-sucedida, esses peixes podem às vezes ser comprados em par, mas apenas comprar dois peixes jovens geralmente resultará em um par masculino e feminino eventualmente. As variedades normais estão prontamente disponíveis e com preços razoáveis, o que os torna uma ótima escolha para um iniciante e qualquer entusiasmo do aquário marinho. O Clawfish Designer também é facilmente encontrado, mas tende a ser caro. Se o peixe resultará bem em um tanque rico em corais ou em tanques de peixe único, embora na natureza eles estejam associados às anêmonas, eles se adaptarão prontamente sem um. Forneçam algumas estruturas de rochas em um aquário de peixe, como um hospedeiro de anêmona ou outros invertebrados em um tanque de recife. Há um grande número de anêmonas de hospedeiro que aceitarão no aquário e muitas delas estão geralmente disponíveis. Portanto, muitas vezes aceitarão outros invertebrados como um anfitrião substitutivo. Podem se associar a alguns corais moles de espécie de ofilha, morsprons, colarimorfos ou mesmo algas. Eles podem até adotar uma estrutura de pedra como um anfitrião substitutivo ou às vezes até mesmo um powerhead. Eles são peixes comunitários. Isso não vem com praticamente qualquer peixe que não os engula inteiro. Na natureza, eles são conhecidos por compartilhar anêmonas muito grandes, como a sua ave pink skunk alfish alfibram perideraion. Mas em cativeiro, os adultos tortarão muito agressivos, uma vez que um casal irá defender vigorosamente um território estabelecido. Eles são muito agressivos para se alojar com outros peixes palhaços mais do que apenas um pai masculino e feminino. O pai gerará prontamente e protegerá apenas limites de seus ovos, mesmo em meio à sede de outros desofiches pesques. Eles também defenderam sua anêmona, hospedeira ou coral com ferocidade se colocar o ovos. Aplausos